Eita pessoal, chegamos aqui mais uma pescaria né pessoal, isso aqui sempre é um aço, isso que nós vamos dar umas pescadas boas aqui né, chamamos aço da gaça né Então nós fazemos 18 anos, não foi? 18 boinhas dentro do junco né? Dentro do junco, então nós vim olhar agora de manhã para nós olhar se tem alguma traíra aí ferrada para nós ir mostrando para o pessoal né Então pessoal, vamos entrar na água, vamos recolher as boias né? Vamos dar uma olhada aí, agora não dá muito quente não, mas nós vamos entrar assim mesmo né? Hoje o mancheu com cara de chuva, esfriou viu? Friou, mas vamos, tem que tirar as boias, nós temos que entrar de qualquer jeito né? Vamos lá! Olha só, vamos lá, vamos adentrando na água Aí que tá, a água tá com gelo viu? É de manhã também aí De manhãzinha, a gente saiu 5 e meia da manhã de casa O Caçama fez umas boias de cano, PVC Então, fica melhor, essas boias branquinhas aí A gente arrumou aqui, semana passada pegou duas bonitonas, mas foi uma tilápia de isca, ontem foi com lambari, piaba, cará preto né? Carazebu e o cascudo O Jundiá também veio O Jundiá veio também E tudo veio Só não veio de lado dessa vez Dá uma olhada pra funcionar com essas iscas Quando funcionar, dá uma olhada só com chavuzinho né? Só com a tilápia A tilápia até agora é a melhor isca que a gente encontrou É, era o Jundiá, o Jundiá também é bom Essa aqui já não tinha nada Olha, tem um aí que afundou né? Ninguém sabe se foi atrás daquilo que ele ficou Essa aqui também é um boiado Você deu uma puxada Você deslizou, mas não pegou parece Ferrou não, não sei? Tá enganchado embaixo Saiu junto Você sabe quando sair né? Você sabe quando tirar a anzão, olha, tá embaixo Olha, que verificado aqui, ganhou um ferro, não foi? Soltou, é Como a linha fica curtinha, às vezes ela não ferra não né? Ela não ferra, não tem espaço para fazer a carreira né? É E se for maior que essa aqui, aí você fica na lama Aí fica difícil relaxar, né? Você dá uma base só Foi essa próxima aqui que afundou, não foi? Foi essa segunda aí, foi? Essa aqui tá Duas Puxou mesmo Puxou? Até a junco virou ali Pessoal que não tá vendo não, que é tanto junco Que esse mato aqui Eu tô vendo um negócio ali, ou é a boia ou é a traíra Parece que é a boia É a boia? É Fundou mesmo A boia já apareceu né? Já apareceu, mas já apareceu, mas já apareceu e já tá né? Opa Eu quero botar a mão e ela derrubar o carro E ela dá uma Ela não quebra a linha Ela quando ela, ela dá aquela laçada embaixo, a linha fica a gente soltada hein? Ela tá aqui ó, ela laçou embaixo essa coisa Olha aí Soltou Soltou Você tá aí embaixo Isso aí tá Deu uma puxadinha? Não, não ferrou não é? Ferrou não Então ele partiu o peixe no meio, era um caralho que o Zébou Era um caralho que o Zébou A beriscada foi bonita viu? Ficou só a cabeça da isca Mas não tá ferrando não viu? Tá mais perto do que nós Ninguém sabe o que tá acontecendo É Oito boias né Oito boias e três beriscadas Agora aqui três beriscadas não ferrou nenhum Não foi? Ela parece que afundou também a boia, a próxima aí Estamos nela Estamos pegando aqui Oito e nove né Oito e essa aí nove Oito e escudão essa Oito e escudão essa Oito e escudão? Não Esse é o alarme falso Era um labarejo, uma piadinha ó É Mais uma Onze boias com essa Onze boias e mais Essa é o Zébou Lembra como fosse agora arrumando Mas também não ferrou Ferrou não? Não Cadê o anzol? A maré tá pra peixe não viu? A maré tá boa de peixe não hoje né O Fabílio ficou quatro anzol não foi? Quatro anzol de onze De onze Um tatuá só tem agora? Sete Sete né Mais uma Uma vez que não prestou não aprovou não foi? Foi A gente sempre usou tilápia e sempre dá bom né aqui Mas é que a gente já trouxemos ontem e não aprovou bem não né Acho que não Só não tem que ir na tilápia de novo Essa aí deu zero E essa aqui Essa boia caiu aqui Boia Acho que o Fabílio caiu de cima Rapaz Rapaz Só tem que serte agora né Só Vamos levar a verra rapaz Não é possível não Tem um ali De frente De frente De onde De onde Deus mandou? Vamos mandar beleza Eu acho que seja assim, não? Tem quantas linhas? Tem duas agora, né? Tem aquela ali. Só que a boa desceu. Pronto, a última... Tá sem a boa, a boa desceu. É que tá prometendo. Vamos esperar. A gente tava fazendo muita fé que era 18 anos, né? 18 anos, né? Saiu o penúltimo e isso aqui é o último. O último é isso aqui, ó. A esperança ficou nesse último de 18. Agora caiu, não foi? Poxou, a boa tá lá no fundo. Ó. Ferrou nada. Puxou e não ferrou. Foi só alarme falso, não foi? Só alarme falso. Acabou-se? Acabou-se. Para outra. Vamos procurar um jeito para sair aqui dentro do mato, né? E aí, pessoal. Pescaria encerrada, né? A pescaria não foi muito boa, mas isso aí faz parte que nós falamos aqui acolá nos vídeos, né? Botamos 18 anos só. Foi beliscar só quatro, não foi? Quatro que puxou, mas nenhuma ferrou, né? Não conseguiu ferrar, né? É. Então vamos procurar outras iscas melhorzinhas para outro dia nós vir fazer outra pescaria aí para nós olharmos as iscas mesmo, né? Nessa região da gente está aqui e tudo bem que a gente vem cá de lápis dá certo, né? Dá certo, é. Outra isca aqui é perdida. É perdida. Só o Jundiama, o Jundiama que eu encontrei é difícil, né? É difícil demais. Pessoal, vamos ficando aqui. Pessoal, começo do vídeo aí e até o próximo vídeo aí. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Tchau, tchau aí a todos.